E o Gianni, você de casa, quem faz o jornal ao vivo como nós aqui do SBT Meio Dia, entende bem os riscos que a gente corre ao fazer um programa ao vivo e tudo pode acontecer sempre algo fora do padrão. É, foi o caso do professor Robert Kelly, de uma universidade da Coreia do Sul. Ele estava dando uma entrevista ao vivo para a BBC quando seus filhos entraram no escritório. A cena embaraçosa e muito engraçada já foi vista milhares de vezes na internet. E essas cenas são muito mais comuns do que a gente pensa. O jornalista Jasper Mortmer, correspondente da emissora France 24 Horas na Turquia, falava da crise diplomática envolvendo a Turquia e a Holanda quando um gato começou a miar ao fundo. O jornalista ainda tentou afastar o felino para que não aparecesse no vídeo, mas não teve jeito. O gato ganhou seus cinco segundos de fama e também bombou na internet. Tem gato em casa, Yudi? Não, não tem, mas isso... Além do Ricardo. Gatão em casa. Mas isso torna ainda mais engraçado o vídeo, né? Porque a gente está vendo, por que não pega a criança, olha, é o meu filho, só um pouquinho. Sabe, empurrar, parece que não está acontecendo, e as coisas estão acontecendo. A gente está vendo isso acontecer. Então, quanto eu acho que mais natural você for, melhor ainda. Tchau.